O que a gente vai ver nesse jocasso? Eu queria mandar um grande... Está marcada! Falta não! Tem disputão! Teve um lançamento muito bom ali. Futebol azar. Chegou! Nicolás Logueiro! Bonito! 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 Joga pelo alto agora! Ô cidadão! Está faltando só um sabonete para você, né? Olha que lançamento que ele fez! Cadê? 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 Francisco Castro... Aí é só o lançamento do menino! É só conseguir bater esse ritmo aí... O jogo vai ser excelente! É, Pineto! É para frente, onde se joga, malangue? Pedeu o bico nela o goleiro. Deve esse. Oh, alguém tem que aparecer para ajudar o menino. O Zé não ia deixar esse parceiro com filho demais, hein? Que maravilha do jogado que está saindo. Olha aí. Até agora, nada de ver aquele capuzinho balançando. Passou maravilha pelo alto. Estava bem ali e tomou a bola. Deixa eu ver, bonitão. Está nos jogando na porta. Fica com segurança do passe. Vamos, Pérez. Nicolás Logueiro. Sensacional o passe. Vai nação! Vai nação! Vem ali mesmo. Está trazona do Adriano. Francisco Castro vai tentar levar o time com ataque, hein? Galo Pérez. Tito. Deus é. Gostei dessa bola enfiada por baixo. Fazenda. Se ele não tivesse por ali, o lance ia ser perigoso. Mas, Rasterinho. Beleza! Leves. Estão faltando 15 minutos para o intervalo. Chegou e cortou. Beleza! Foi o Marquinhos da Bolsa. Joga com vontade, isso aí não é pra morderos. Mateu pra frente. Uma bolaça! Saldo é impedido. Nicolás Lodeiro botou o limão para a cozinha. Fez um passe por entre os zagueiros. Francisco Castro. Olha lá o que aconteceu. Nicolás Lodeiro. Tá certo, tá certo. Colução dificulta a defesa, hein? Leves. Botou pro jogo. Olha o Eduardo Gonzalez. Opa! Que bela bola pelo outro, hein, Maran? O Boleirão tentou encontrar alguém lá na frente. Colocou a bola na frente. Mas Casteirinho. Beleza! Está encerrado o primeiro tempo do jogo. Zero a zero, hein, a rapaziada. Vamos lá, pessoal. Eu quero ver, gol. Quero ver a rede balançar. A bola rola de novo. Boca Juniors. Pode ficar contente com o futebol demonstrado, mas ainda não conseguiu a diferença, a vantagem no placar. E você sabe, se até os 30 de segundo tempo a coisa não virar, aí a torcida se vira. Se deixar, pode pegar essa bola. O baldo foi pego embaixo, mas sai. Fez o passe por entre os zagueiros. 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 Sensacional, vai naçando, vai naçando Opa, quem vai pegar essa criança aí? Aldo Meiras mandou a bola pro lado direito Ficando o domínio de bola, esperto, 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 esperto Opa, apareceu o cincão, mas saiu lançadeira Chegou fazendo falta, né? Vamos ver se o time aproveita essa oportunidade Gustavo Canales Aguarda a meta Ih, rapaz, esse golzinho vai botar fogo na perereca Universidade Chile saiu na frente Parece que os caras ficaram no vestiário, não voltaram pro segundo tempo e já tomaram o gol Chegou Ê, montei, montei dessa bola enfiada pro baixo Que isso mané, que visão de jogo, hein? Sensacional o passo, vai naçando, vai naçando e pula a saca. Ninguém tira a bola dele, leva pra casa. Vai tentar cruzar, um pra casa lá atrás, vai pra esquerda. Está com o Lorenzetti, prontinho pra mandar pra área logo de cara o escanteio. Defesa é assim, rebatida de primeiro. Olha o cruzamento na área. Olha que boa oportunidade pra você fazer o cruzamento daí. Meteu a bola pro cara correr. Do jeito que deu, ele rebateu. Pegou a bola. Lindo, passou, olha o lança. Pô, confusão aí é falta de dar uma pinta. Olha lá, passou manteiga nela, vai meter um xarrafo nali. Meteu um xabuco nela direto pro gol. Pô, confusão aí é falta de dar um xarrafo nela, vai meter um xarrafo nela, vai meter um xarrafo nela, vai meter um xarrafo nela. É aquela história, atacar ou atacar? Como quase sempre, você está certo, senhor. Pô, confusão aí, vai meter um xarrafo nela. A bola, vai meter um xarrafo nela... A bola, vai meter um xarrafo nela. Opa! Chega a política! O que é isso, meu tio? A madalha foi final, hein? É isso, bonitão. Tomou a bola da Clatimuri. Fez o passe por entre os zagueiros. Tá certo, tá certo. A produção dificulta a defesa, hein? Cargou. Eles estão tomando conta da defesa e no ataque. Fez o passe por entre os zagueiros. Mostrou vontade de chegar na bola, mas infelizmente não deu pra fazer mais nada. Precisa ter calma, concentração. Eles estão conseguindo segurar o placar até agora de mestrando a vantagem. Mas se bobearem, já viu, né? É um paredão, meu irmão. Ei, gostei dessa bola enfiada por baixo. O chute foi ótimo e a defesa foi melhor ainda. Todo mundo trabalhou muito bem agora. Pra que fazer uma falta dessa agora? Tem conta do que? Tem conta do que? Tem conta do que? Tem conta do que? Progou a bola. Agora tem que fazer ela chegar até o bagulho.